Rafa do Cher, que está apresentando, que foi o curador dessa atividade aqui no YouPix.com, que se chama o futuro... Alô, alô, futuro da mídia. É tão importante que deu até... Até parou, não é? E, antes disso, eu queria pedir para o Rafa, antes de eu chamar a galera aqui para o palco com a gente, falar um pouquinho, um tweet, já que como curador, parceirão aqui do YouPix. Tá bom, obrigado primeiro pelo convite, Mia, Dani. A gente está fazendo a curadoria de dois painéis, um já aconteceu ao meio-dia lá, não sei se vocês estavam lá, que era engajamento sem a mídia tradicional, que estava a MC Sofia, o Bruninho e o Alf, foi bem legal. E o Cher, para quem não conhece, é uma escola de comunicação contemporânea, a gente é lá de Porto Alegre, mas a gente faz eventos e cursos pelo Brasil inteiro, e a gente estuda os cenários possíveis futuros da comunicação. E um deles que vem sofrendo fortes mudanças, impacto, é a mídia. E a gente resolveu fazer esse painel para debater um pouquinho sobre isso, e trouxe um monte de gente fera aí, que eu tenho a sensação de gostar bastante. A Dani vai abrir, fazendo uma fala aí de alguns minutos, e depois a gente vai chamar a galera para debater. Espero que vocês gostem. Valeu. Obrigada, Rafa. Então, para mediar esse painel e abrir, na verdade, explicando e contextualizando um pouco para vocês, a Dani Klyman. É assim, Dani? Dani Klyman, fundadora e CEO da Women Media. Mas eu também queria chamar para cá, e eu vou ficar desse ladinho. A Ana Laura Melo, que é cofundadora e diretora criativa da Remix. Seja bem-vinda. O Eco Moliterno, CCO da Accenture Interactive. Palmas, palmas. Vamos animar essa galera. Vocês estão acordados ainda, gente? A Babi Bono, que é Head de Conteúdo e Criação da FCA Fiat Chrysler. E o Rafa Esbarai, também parceirão aqui do YouPix, que é supervisor executivo e responsável pela área de formatos do esporte do Grupo Globo. Que grande isso. Então, é com vocês, gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Você consegue subir só um pouquinho? Acho que o meu microfone. Obrigada. Pessoal, obrigado por vocês terem vindo. Eu sei que, enfim, segunda-feira, animadaça. Pessoal, só para eu contar para vocês, eu vou falar meia horinha, tá? Eu não sei se vocês sabem disso ou não, mas essa era a parte do meu briefing. Então, assim, sentem, relaxem. Vai tomando aguinha. Voltei aqui. De verdade, obrigado. Deixa eu falar dois segundos sobre mim, que acho que o assunto não é esse, mas eu sou a Dani. Eu venho muito da parte de comportamento do consumidor. Então, eu estudei bastante tempo. Essa é a minha pós-graduação, que eu fiz na Espanha também. E, basicamente, é tendências no comportamento do consumidor. Então, eu aprendi durante muitos anos de trabalho, durante cinco anos eu trabalhei na Box 824 também, estudando as pessoas para entender o que seria um futuro próximo. Então, o que vai acontecer daqui a zero, cinco anos, através do comportamento das pessoas, através de tudo o que está mudando no mundo? E aí, sim, fazer projetos grandes, como, por exemplo, o Futuro do Banco, por exemplo, para o Itaú. Não foi para o Bradesco, mas era para o Itaú. Fiat, a gente fazia todos os testes, por exemplo, dos carros da Fiat, para definir design, posicionamento, preço, concorrência, etc. Futuro da Mídia, inclusive, já fiz um projeto para a Nike. Então, eram projetos grandes que a gente estudava as pessoas para entender o que ia acontecer no futuro próximo, e aí, sim, o que as marcas poderiam fazer e se adaptar para isso. E quais eram projetos, posicionamentos, produtos, etc. Aí, depois chegou um tempinho disso, eu achei que estava um futuro próximo demais, estava todo mundo falando de tecnologia, e eu resolvi estudar um pouquinho disso também. Aí, fui para Israel, fiz um curso de futurismo e tecnologia, e aí eu entendi o outro futuro, um futuro de 5 a 50 anos, que é muito guiado pela tecnologia. Então, basicamente, o que eu faço é combinar essas duas coisas, que são esses dois futuros, pelas pessoas e pela tecnologia, para poder... Eu faço consultoria, eu faço palestras, enfim, mas eu também faço startups, porque eu acho que é muito fácil você falar e você não fazer. Então, eu coloquei o meu na reta também. E o meu filho, o meu novo filho aqui, é o Win-Win Mídia, e eu acho que é por isso que estou falando sobre isso também. E, por conta da Win-Win, acabei estudando muito essa história do mercado da mídia. Mas eu gosto de causar. Então, eu acho que vou trazer aqui opiniões no que é o meu futuro da mídia, que talvez o pessoal aqui concorde, não concorde, enfim. Mas eu gosto de trazer a provocação, e eu acho que essa é um pouco do meu papel no mundo também. É mostrar o quão longe as coisas estão e tentar mudar o hoje. É isso que eu gosto de fazer. Então, vamos lá, vou trazer um pouquinho para vocês desse tipo de pensamento, depois a gente abre aqui para o debate, ou para eles me massacrarem, ou para eles concordarem comigo, e a gente abrir para vocês fazerem perguntas também, e eles se apresentarem, obviamente. Primeiro, minha frase maravilhosa, é isso, estamos juntos. Acho que o painel, não o anterior, mas o antes desse, falou muito sobre isso, de se a gente tiver todo mundo junto, a gente muda tudo, e a gente acredita muito nisso também. Mas vamos lá. Yeah, funcionou. Bom, primeiro de tudo, é a gente conseguir falar o que acontecia com a gente até aqui. Aparentemente, a gente foi criado num mundo onde existiam referências muito únicas e referências muito bipolares também, e aí a gente acabou construindo um aspiracional onde o mercado e as mídias definiam que esse aspiracional era o aspiracional certo, que todo mundo tinha que ter igual. E qual era esse aspiracional que vem do passado, que já é uma coisa antiquada, que a gente tem que mudar a partir de agora? Bom, primeiro que todo mundo queria ser protagonista, então você tinha que ser o cara mais foda, você queria uma calçada, uma estrela na calçada da fama, você queria ser a pessoa mais incrível do universo, dane-se o resto, pense em você primeiro, pense no seu carro, no seu apartamento, no seu salário, é isso que é o importante. Isso foi ensinado para a gente, passa as pessoas para trás, é isso aí. Depois, admirar as celebridades. Não, vai atrás da pessoa mega famosa, você tem que ser que nem a pessoa famosa, faz 40 plásticas para você se parecer como o Justin Bieber, porque é isso que é legal. As celebridades são incríveis e é isso que a gente deveria seguir. A outra coisa é valorizar a estética e uma estética universalizada, como se todo mundo aqui nessa sala fosse a Gisele Bündchen e a gente efetivamente, todo mundo admirasse esse tipo de estética. Então a gente realmente tinha um tipo de estética universalizada, como se ela fosse verdade, mas basicamente a gente viu as marcas durante muitos anos usando um tipo de referência só. Até hoje a gente tem ainda. Pense aqui comigo, Bruno Gagliasso está atualmente em quantas campanhas? Eu consigo pensar em três, pelo menos. E uma não tem nada a ver com a outra. Tênis, comida e cueca. Mas, enfim, a gente continua ainda nesse lugar. E aí precisa ver quem continua. Eu não acho que são as pessoas que continuam. Eu acho que são muitas das agências e muitas das marcas que continuam. As pessoas já andaram faz tempo. Outra coisa que a gente tinha aqui era seguir marcas. Como se as marcas tivessem que dar para a gente um sobrenome de ser legal, de ser cool, de ser bacana. Como se a gente sozinho não tivesse esse potencial. Como se a gente precisasse que alguém desse um logo enorme na nossa camiseta. Aí, sim, a gente é legal. Isso aqui diz que eu sou legal. O carro que eu dirijo diz que eu sou uma pessoa legal. Então, a gente tinha essa coisa de admirar a marca para conseguir pegar esses sobrenomes que a gente precisava. Consumir muito. Como se que quantidade fosse sinônimo de alguma coisa. Então, era consumir muitas coisas. Quanto mais carros eu tivesse, mais legal eu sou. Quanto mais sacolas eu saísse da Zara, mais bacana eu sou. Então, tinha essa questão da quantidade, do volume. Essa era quanto mais eu tenho, melhor eu sou e mais bacana eu sou. E confiar na mídia. A mídia, gente, saiu naquele canal de TV? Pô, é verdade. Com certeza é verdade. Eu não vou questionar. Não, ela me mandou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Porque ela está dizendo, ela sabe tudo. Ela é onipresente, onisciente. Então, a gente sempre teve esse aspiracional muito forte em cima de confiar no que a mídia falava para a gente. E aí, acho que a primeira coisa que é legal a gente fazer é posicionar o que é mídia aqui. Quando eu falo de mídia, para mim, qualquer lugar, qualquer veículo que tem publicidade é um veículo de mídia. Ele está te passando. Ele é um veículo para te passar publicidade, anúncios e etc. Bom, então, esse aspiracional é maravilhoso. Como é que funcionava a lógica da mídia até hoje? Desde que nasceu essa história de comprar mídia, etc., como é que ela funciona até hoje? A gente tem as pessoas aí no meio. A gente tem dois polos ali, a marca e o veículo. Como é que acontece isso? A marca e o veículo, basicamente, ficam negociando a nossa atenção. Então, eles ficam assim, quanto custa a atenção de um milhão de pessoas, oito da noite? Quanto custa a atenção da galera numa página inteira de domingo, na frente, no verso, nas costas? E aí ele vai lá e te fala quanto custa a nossa atenção. A atenção dessas pessoas custa tanto. E aí o que acontece nesse cenário? A marca sai ganhando ali, pega um dinheirão e coloca ali no veículo. Ela paga todo esse dinheirão pela nossa atenção e coloca ali naquele lugar, naquela mídia, que ganha dinheiro não só com o dinheiro da marca, mas também vende nossos dados. Ultimamente tem sido muito essa discussão de vender os dados de uma maneira não tão clara. E aí ganha dinheiro de novo com isso. E aí nós ficamos ali com aquela cara de idiota, ganhando o quê? Todo mundo está disputando a atenção dessa pessoa. O que essa pessoa ganha? Ah, 249 interrupções médias por dia no nosso dia a dia. É isso que ela ganha de presente. Ela tem o cotidiano dela inteiro interrompido por um monte de marca que ela não queria receber, um monte de coisa indesejada. E, basicamente, a atenção dela é completamente desvalorizada. A gente é ensinado que a nossa atenção não vale nada. É isso que acontece nesse modelo de mídia. E por que ela acontece assim? Porque nesse modelo, até hoje, a marca está no centro. Efetivamente, como o grande pedestal, é uma coisa mais importante, a gente tem marcas que, basicamente, têm o desejo de serem inesquecíveis. É isso que ela quer. Não quer sair da sua cabeça. Ela quer que a cada segundo... Ai, estou feliz que você está concordando. A cada segundo, ela quer que você pense nela. E aí, o que a gente criou para poder fazer uma marca ser inesquecível? Uma lógica de mídia top of mind. A nossa mídia de hoje, e até hoje, ela só sabe fazer um modelo de mídia. Que é, você está vendo uma coisa que você deseja, e aí ela, pau, te interrompe ali no meio e te oferece uma coisa que você não deseja. E talvez agora, com um pouco mais de precisão, talvez, mas ainda assim, não era naquele momento que você estava querendo aquilo. E ela vai lá e te interrompe nisso. A gente tem até aquele prêmio maravilhoso, top of mind, que, enfim, todos os anos, agências e marcas adoram participar. Uns 420 mil anos, ele existe igual. E é interessante. O que significa que uma marca ganha esse prêmio maravilhoso, top of mind? Vou fazer um teste. Qual é... O que ele sai na rua e pergunta para as pessoas? Qual é a marca de refrigerante que você mais lembra? Ajuda aí. É maravilhoso. Qual é... É bom, é sempre igual. Qual é a marca de sabão em pó que vocês mais lembram? Sabão. Enfim, é. Todo ano, há 427 anos, ganham as mesmas marcas. É isso que acontece. Sempre. Mas o que significa que as pessoas amam essas marcas? Significa que, necessariamente, elas consomem essas marcas? Só significa que elas são, oficialmente, as marcas mais chatas do ano. Porque elas ficam assim, ó, te interrompendo o tempo inteiro, cara. Oh, olha aqui para mim. Você está vendo o YouTube? Para um pouquinho de ver. Olha aqui para mim. Para mais um pouquinho. Olha aqui para mim. Ah, você está lendo revista? Vai ter que passar por mim primeiro. É isso que ela faz. Essas marcas estão gritando na frente da gente o tempo inteiro. E essa é a nossa lógica top of mind. Totalmente interruptiva, que te interrompe nos momentos que você não quer. Totalmente centralizada. Toda a grana sai da marca e vai lá para aquele veículo para distribuir a nossa atenção para alguém. E fechado. Porque a gente não sabe depois o que acontece com aquela grana. E aí começam todos aqueles ruídos de apoia não sei quem, ainda mais na época agora política. Apoia não sei quem lá, está preso o rabo lá não sei aonde. Porque é um sistema totalmente fechado. E a gente não tem como saber o que acontece. E o que acontece nessa questão e nessa lógica toda? A gente não está vivendo só uma crise econômica agora. E é por isso que isso aqui parou de funcionar. E é por isso que isso aí não está num momento tão interessante. Porque a gente está vivendo principalmente uma crise de valores. As pessoas estão mudando muito. Elas estão construindo um outro tipo de mundo. Elas estão construindo um outro tipo de aspiracional. E aquilo não faz mais sentido. E a gente consegue ver vários exemplos em cima disso. Ou seja, aumentou o número de adblocks 30% nos últimos dois anos. Estão somando ainda. Ou seja, as pessoas não querem mais ver nada. Já tem browsers que você bloqueia. O Brave. E agora o próprio Chrome já vai vir com... Você não vai ver mais anúncio. Netflix superando a Sky e a Net, por exemplo. Por quê? Porque não tem anúncio. A gente abriu, infelizmente, muito tristemente, fechando as portas praticamente há duas semanas atrás. Muito triste. É muito triste ver as pessoas na rua. Mas efetivamente ainda é o mesmo modelo de mídia que funciona. A gente começa a ver as respostas das pessoas em cima disso. Facebook perdendo pessoas também em uma rapidez interessante. Ou seja, o formato de mídia que existe hoje não engaja mais. Mas ela vem principalmente por causa dessa crise de valores. As pessoas mudaram a forma delas de consumir. E elas entenderam a força que elas têm. Elas entenderam que as pessoas vão guiar o mercado e guiar tudo. E não mais necessariamente aqueles monopólios que a gente tinha. E aí a gente começa a entrar nesses novos valores interessantes. Um deles, por exemplo, é o que eu chamo de a era do monopólio social. Que é o que eu imagino que eu entendo que a gente está vivendo agora. O que é um monopólio social? Bom, a gente tem um Facebook, um Uber, um Airbnb. Estou te adorando, vai me dando uma confiança. Um Uber, um Airbnb. A gente tem, por exemplo, um... Já me perdi, está vindo? Um... Pô, você me interrompeu, agora eu perdi total o meu pensamento. Vamos de novo. A gente tem um Instagram, um Facebook, um Uber, um Airbnb. Então, o que acontece? A gente tem uma grande dessas empresas que é monopólio de cada um desses mercados. Só que esses monopólios são muito diferentes. Os monopólios antigos que a gente tinha, monopólios de mercado. Qual é a diferença? Bom, o que adianta eu fazer um textão maravilhoso sobre o futuro na mídia, postar ali no meu Facebook e não ter ninguém lá no Facebook para dar share ou para dar like? Não adianta nada. O que adianta eu pegar aqui agora e fazer um Instagram maravilhoso de vocês aqui, me assistindo, colocar 27 grifes, postar ali e não ter ninguém para me dar coraçãozinho? Fica chateada. O que adianta eu querer vir até aqui sem pegar trânsito, entrar no Waze e não ter ninguém no Waze para deixar o mapinho azulzinho, laranjinha, vermelhinho e etc. Basicamente, são as pessoas que fazem essas coisas girar. Ou seja, hoje as pessoas querem estar onde todas as outras pessoas já estão. E é assim que se formam esses novos monopólios. É muito diferente do monopólio de mercado. O que acontecia antes? Ah, eu sou uma indústria, eu quero vender para as pessoas, eu vou monopolizar o ponto de venda, a distribuição e o preço para praticamente obrigar as pessoas a consumirem o meu produto. Quer ver? Senta ali no bar da esquina e vê se você pode pedir qualquer cerveja que você quer. Ou qualquer refrigerante. Não. As marcas compram aquele bar. Você é obrigado. Você sentou ali e tem que comprar aquela marca. É muito louco isso. A gente começa a ver como isso está fechado. Ah, eu sou a tal do sabão em pó. O que eu faço? Ah, eu estudo a altura da prateleira melhor para vender para você e te ponho ali naquela altura. Praticamente obrigo a comprar o meu negócio. Então elas funcionavam dessa maneira. Só que isso as pessoas não querem mais. Elas não têm mais interesse em cima disso. O interessante é que agora essas são as novas empresas. Elas falam com as pessoas de uma maneira muito diferente. E elas se posicionam de uma maneira muito diferente porque elas só existem porque as pessoas estão lá. Então basicamente o que elas fazem é que elas existem para gerar valor positivo, melhorar a vida das pessoas. O Uber literalmente tira pessoas de serem desempregadas para passar a ser um empreendedor. Ela literalmente faz isso. Um Waze da vida faz você poder chegar mais cedo em casa para você poder jantar com seus filhos se você quiser. Então elas conseguem fazer isso gerando um valor positivo na vida das pessoas e não manipulando o mercado. E o interessante é isso. Vão sobreviver a esses tipos de empresas que as pessoas são apaixonadas por elas e as outras vão ter que se adaptar para chegar nisso. Porque as pessoas efetivamente já não vão mais aceitar e vão parar de consumir marcas desses outros tipos de empresas. Dá uma olhadinha rápida em cerveja artesanal, por exemplo. As pessoas preferem consumir de pessoas, inclusive, e não só mais de marcas e empresas. Essa é uma das questões muito interessantes dessa nova mentalidade. E a outra é essa aqui, que a gente está literalmente nessa economia de confiança. O que é a economia de confiança? Bom, quando eu era menorzinha, minha avó tinha uma loja e ela tinha que fazer negócio com o fornecedor, alguém apresentava para ela essa pessoa. Ela ia lá, olhava no olho do cara, confiava no cara, apertava a mão, estava selado o negócio. Não tinha contrato, não tinha que assinar nada, não tinha nenhuma validação. Existia essa confiança entre as pessoas. Mas o tempo passou, a quantidade de pessoas no mundo cresceu muito e ficou muito difícil realmente a gente confiar em todo mundo com quem a gente cruza na vida. E aí o que aconteceu? A gente gerou um gap de confiança por décadas entre seres humanos. Então o que a gente ensina para os nossos filhos maravilhosamente? Não fale com estranhos na rua, não aceite nada de ninguém, não cumprimente ninguém que você conhece. Basicamente a gente ensina para os nossos filhos, virou a regra ensinar, que seres humanos são do mal, não fale com ninguém. É isso, não confie em ninguém. E é assim que a gente está fazendo negócio. E é nisso que o capitalismo se apoia, é nisso que as marcas entraram nesse lugar, muito para ser aquele elo de confiança entre pessoas. Porém, com a história da nova tecnologia, isso é muito interessante. Com o surgimento dessas plataformas, simples, Uber é uma plataforma, Airbnb é uma plataforma, Apetite é uma plataforma, enfim, a gente tem várias dessas plataformas que conectam pessoas, a gente conseguiu retomar essa confiança. Por exemplo, eu sou uma mulher, eu posso sair de uma balada, três da manhã bêbada, e aí eu vou pedir um carro para me levar para casa. Cara, eu acho que esse carro vai me levar para casa. Não porque eu conheço o motorista e confio nele, não sei se é uma pessoa bacana ou não, porque eu nunca vi na minha vida. Não estou nem para lá, nem para cá. Mas, cara, eu sei que essa corrida está sendo monitorada por uma plataforma. Eu sei que se eu esqueci alguma coisa lá dentro, eu posso ligar e achar o que eu esqueci. Eu sei que aquela pessoa foi validada, ela passou por algumas coisas. Então, ele me traz essa confiança que, efetivamente, eu tinha perdido. E é por isso que é interessante. Ou seja, a partir do momento que todo mundo passa através dessas plataformas, o blockchain é uma tecnologia que também faz isso, mas não vamos falar disso, porque é muito complexo. Mas, enfim, através dessas plataformas, agora que eu já sei que todos nós estamos conectados, todos nas mesmas plataformas, e todos efetivamente podem confiar em um e no outro para fazer uma transação, acontece uma coisa muito mágica. todos nós podemos comprar ou vender alguma coisa um do outro. E é por isso que a gente está vendo essa explosão de feirinhas acontecendo, é por isso que a gente está vendo essa explosão de todas essas transações e pessoas deixando de trabalhar em um certo lugar para fazer o que amam, por exemplo. Porque agora ela tem como dar vazão para aquilo. Então, o interessante é isso. Se eu perdesse meu emprego amanhã, eu poderia, por exemplo, pegar o meu carro, se eu tivesse um carro, e começar a dirigir o Uber. No minuto que eu comecei a dirigir o Uber, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, eu tenho o meu próprio valor, eu consigo gerar os meus próprios assets, os meus próprios dons, para eu poder gerar valor para mim mesmo. Outra coisa, sei cozinhar? Eu não sei, mas se alguém se souber cozinhar, você pode virar um cozinheiro caseiro, e cozinhar em casa, e vender através do apetite. Você cozinha o que você quiser, apetite é uma plataforma super legal, você cozinha o que você quiser, e você vende, e ele dá vazão, ele não só faz a conexão com pessoas que querem comprar a sua comida, é tipo um iFood de pessoas, em casa. Mas a outra coisa que ele faz também, ele te leva o motoboy e tudo mais. Uma amiga minha parou de fazer tudo o que ela fazia só para cozinhar pelo apetite, e ela faz só sobremesa, bolo, palha italiana, sei lá. Ela consegue tirar dez pau por mês. Dez pau por mês, cozinhando, eu adoro essa hora que todo mundo regala, ou ele pede demissão, essa é a hora que todo mundo fala, apetite, né? Mas isso é muito interessante. Então, a pessoa vai lá, ela trabalha com o que ela quer, com o que ela é apaixonada, na casa dela, no horário dela, e ela consegue tirar uma bela grana muito maior que muita empresa está disposta a pagar. Então, de repente, gente, todos nós aqui podemos comprar e vender um dos outros. Isso é uma coisa inédita. E aí todos nós, a gente se torna produtores de algum produto ou de algum serviço. E quando todos nós, a gente se torna produtores de algum produto ou serviço, o que a gente faz? A gente produz uma quantidade muito maior que tinha no mercado. E o que acontece? Quando a gente tem uma oferta maior, o preço cai. E quando o preço cai, a gente tem uma seleção de produtos e serviços muito mais baratos e acessíveis e democráticos para todos. E essa é a grande graça. E a gente aproveita e descentraliza os grandes monopólios de produção. Então, agora, a gente vê exemplos, por exemplo, de uma cerveja artesanal ou do próprio ketchup strunfe, que era um ketchup feito em casa por uma menina que começou a vender em uma feirinha, explodiu e começou a ameaçar os gigantes de mercado, como, por exemplo, uma Heinz, que até mudou o seu rótulo. E o rótulo dele é só tomate, azeite, sal e, sei lá, não sei o que é feito com ketchup, mas, enfim, alguma coisa assim. Não tem nem a marca mais. Ou seja, porque as pessoas, efetivamente, agora têm essa possibilidade de comprar de pessoas e, hoje em dia, elas estão confiando mais em pessoas do que nas grandes instituições. E isso muda totalmente o nosso aspiracional. Graças a Deus, a gente está caminhando e está mudando quando a gente começa a entrar. Então, ao invés de a gente ser protagonista, a gente quer ser parte de uma comunidade. A gente quer estar dentro de alguma coisa porque a gente sabe que dentro a gente é mais forte. Ao invés de a gente admirar as celebridades, eu posso admirar meus amigos. São pessoas muito mais próximas, muito mais tangíveis, que eu posso chegar lá. E são pessoas que eu sei como elas chegaram naquele caminho. Não teve uma mágica, não teve milhões de plásticas, não teve nada. Em vez de a gente valorizar a estética, a gente valoriza a ética. A gente começa a pensar o que está por trás disso aí. Está certo ou está errado aquilo ali? Será que fazia sentido a gente ter um único olhar universalizado sobre todo mundo? Será que o por fora é o mais importante? Ou será que é o que as pessoas acreditam, os valores que elas têm? Então, finalmente, a gente começa a caminhar para isso. Em vez de a gente seguir as marcas, a gente começa a seguir as pessoas. E aí, obviamente, é por isso que um evento desse faz sentido. A gente está falando muito de influenciadores aqui, que são pessoas que eu estou seguindo, literalmente. Depois, em vez de a gente consumir muito, a gente passa a consumir bem. E isso é uma parte, ou seja, em vez de eu prezar a quantidade, eu passo a prezar a qualidade das coisas que eu estou consumindo. E, ao invés de a gente confiar na mídia, a gente passa a confiar nas pessoas. E é muito em cima disso que, efetivamente, a gente acredita que está conectado esse futuro da mídia. Por isso que eu estou fazendo essa abertura louca. Então, a gente tira as marcas do centro e coloca as pessoas no centro. É isso que é o mais importante. A gente começa a ver marcas que, ao invés de quererem ser inesquecíveis, quase irrelevante igual, ao invés de elas quererem ser inesquecíveis, elas passam a querer ser relevantes. Ou seja, elas passam a querer ter um papel positivo na vida das pessoas e positivo na vida da sociedade para todo mundo. Isso é uma coisa interessante, não é mais nichado, efetivamente. E, para a gente poder fazer isso, a gente muda um pouco a lógica da mídia aqui. E a gente entra em uma mídia top of heart, que aí ela fala realmente com o que as pessoas sentem, elas falam com o que as pessoas acreditam, ela muda de formato. E aí a gente começa a ver um pouquinho. Se a gente fosse desconstruir aquela antiga, essa aqui deveria ser não interruptiva, que seria maravilhoso isso. Teve uma pesquisa da Centro, inclusive, que ela mostrou, ela foi perguntar para os jovens qual era a relação que ela queria com as marcas. 80% deles falaram que o que eles mais queriam de uma marca é que ela soubesse quando falar com eles. É isso. Eu só não quero ser interrompido. Obrigada. Eu só não quero ser interrompido. Obrigada. Você pode falar comigo? Não tem problema, não. Mas fala na hora certa, porra. É só isso. Descentralizada, e aí desafio gigantesco, como é que eu faço para descentralizar a mídia sem quebrar tudo? Bora quebrar tudo, gente. Não tem problema nenhum. E transparente. E esse é um outro desafio grande também. Como é que eu faço para abrir minhas portinhas e ser totalmente transparente? Esse é um pouquinho do cenário que eu imagino, entendo e vislumbro, mas ele tem muito a ver também com a WinWin. E eu vou três segundos mostrar para vocês, só porque senão é muito difícil imaginar o que pode ser uma mídia não interruptiva, descentralizada e transparente. Mas eu vou mostrar aqui para vocês exatamente. A WinWin é uma plataforma de mídia. E a gente assina aí, Transparent Media Powered by People. Primeiro porque eu tinha que dizer que as mídias são as pessoas agora, muito em cima do que a gente falou, e, obviamente, totalmente transparente. E aí eu vou mostrar para vocês o que é o nosso manifesto só, então, para mostrar o que a gente está querendo dizer aqui. E já, para o 011, cada vez garantimos a evolução de... É surpreendente descoberta de... E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então, basicamente, a gente acha que a atenção das pessoas é o que é mais valioso, é o que é negociado e a gente nunca ganha nada em cima disso, e é o que a gente acha que deveria ser pago para as pessoas. E aí, basicamente, a primeira plataforma de mídia em realidade aumentada do mundo, pensa que esses são outdoors virtuais, que basicamente vão estar na porta de todos os estabelecimentos do mundo, todos os bares, restaurantes, clubes, cinema, teatro, shopping, loja, enfim, monumentos e etc. E aí, as pessoas que criam ele, entrando no nosso site, você cria e coloca o seu aonde você quiser, e aí, cada vez que uma marca anunciar neles, você recebe o dinheiro. Então, essa é a lógica da OneWin. Ela é descentralizada, porque as pessoas que criam a mídia, a mídia é um pouquinho de todo mundo, elas recebem, ela é totalmente transparente, você consegue saber quais marcas estão anunciando, quanto você vai ganhar de cada uma. quando a marca paga, ela sabe todo mundo que ela está pagando, 823 para o João, 427 para a Maria, fotinho e tudo mais. E aí, ela é totalmente, efetivamente, desse jeito diferente. Ou seja, lá no meio, fica o que a marca está oferecendo para as pessoas, descontos, promoções, experiência de marca, etc. E ali na bolinha pequenininha, fica a foto do dono do spot, ou seja, dono da marca, da mídia. Então, a gente sabe também com quem a gente está falando, e para quem a marca está, efetivamente, sendo uma marca bacana e colocando o negócio ali. Então, a história é um pouco isso, as pessoas são as donas desses espaços virtuais, é só entrar e criar onde quiser, em qualquer lugar do mundo. Eu criei alguns em Nova York ontem, por exemplo. E aí, elas são remuneradas pela sua atenção. Esse é o que a gente curte, é isso que a gente gosta. Ou seja, eu quero causar, a ideia muito aqui é isso, é provocar o mercado para que as pessoas nunca mais aceitem ser impactadas por nenhuma propaganda sem receber pela sua atenção. É isso que a gente deveria fazer, a gente deveria mudar nesse formato toda a lógica da mídia. E aí, enfim, o que a gente faz? A gente inverte. Ou seja, se antes ficava lá ver navio sem saber o que acontecia, agora, basicamente, o que a gente faz é que a marca pode pagar direto para as pessoas, e aí a gente finalmente tem a nossa atenção e a atenção valorizada, e uma não interrupção. Então, é essa mudança que a gente faz. E é isso. Ou seja, para mim, o futuro da mídia são as pessoas. Então, na UIN, as pessoas são a mídia. É isso que eu acredito muito fortemente. A gente chega de grandes monopólios e deixa cada um poder falar o que ela acredita, colocar na sua mídia o que ela acredita efetivamente. E aí, ou seja, gente, mas é só um jeito de enxergar. Esse é um caminho, esse é um futuro. Tenho certeza que a galera aqui tem 728 mil futuros para enxergar. Eu vou começar aqui o nosso papo agora. Obrigada aqui pelos meus minutos. Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo. Paciência por terem me escutado. Vocês querem começar só, por favor, se apresentando. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu queria só, durante a apresentação, a minha última aqui, que é o seguinte. Se apresentem. Na opinião de cada um de vocês, por favor, qual seria, a partir de hoje, a forma mais relevante para conseguir conectar uma marca a um consumidor? Na opinião de cada um. Vamos lá, gente. Posso fazer primeiro só um testemunho de fé aqui? Não, você pode? Para você ver que eu estava empolgada. Não, por favor, aí é contigo. Vou trazer só um pouquinho de contexto. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura. No Twitter, eu sou arroba DJ Mulher. Está vendo? Militando desde 2003. Primeiramente, ele não. Acho que é sempre importante falar isso. Boa, boa, boa. Camisetinha é um jeito bom de atingir as pessoas. Você devia... Eu acho uma ótima mídia, a camisetinha. Mas vamos lá. Por que eu estou falando desse testemunho? Só para dar um contexto para vocês. Eu fundei a Remix, a minha agência, há nove anos. Então, eu peguei bem aquela época. Sabe que todo mundo era empreendedor? A gente fala, eu nunca fui empreendedora. Eu fui punk, porque a gente começou fazendo. Tinha dois computadores e, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque a Remix hoje... Não, eu não quero vender. Eu só estou colocando no contexto, tá, gente? A Remix hoje é uma agência que é toda liderada por mulheres. Tem 75% de mulheres na equipe. A gente teve uma sorte de conseguir que fazer... Tem uma estratégia de negócio que a gente pega grandes marcas. Então, por exemplo, a gente faz Skol desde 2012. Faz a parte de redes sociais. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, nós começamos... É um negócio que começou depois das redes sociais. A gente começou ali em 2009. Então, já tinha Orkut. A gente já estava até no segundo momento ali, eu acho, da nossa maturidade digital. E eu acho... Você está num negócio novo, você é punk, você acredita, tem um propósito. E uma coisa que eu percebi é que a gente precisava mudar muito também. Eu acho que, quando a gente fala de futuro da mídia, a gente precisa mudar o presente dentro das agências e marcas. Como eu consigo trazer mídias muito mais relevantes, impactar as pessoas de outra maneira? Se existem grandes negociações de mídia e veículo, beleza. Ok, ninguém está falando que a gente vai destruir. Mas, assim, eu posso diminuir um pouco também desse monopólio, desse dinheiro que está indo para aí. Por outro lado também, a gente tenta trazer pessoas que fazem sentido, que têm um pouco a ver também com... Se eu estou falando de pessoa, eu tenho que trazer essas pessoas para dentro. Eu não posso só ficar reproduzindo o mesmo modelo. Daí é isso, eu vou lá para o prêmio. Eu entendo que tudo isso é muito importante, já foi muito importante na dinâmica da publicidade. Mas é isso, você também tem que trazer para casa, para você poder fazer e falar de um jeito bacana, você tem que também trazer para casa. Então, eu acho que é um trabalho que a gente também precisa rever o próprio negócio. Porque as coisas estão muito frágeis. E, como a Dani disse, eu acho mesmo que a gente está numa crise enorme de valores institucionais, seja na política e seja também, eu acho, no jeito que a gente vê os negócios. E, por isso, eu acredito que hoje, um grande jeito... Eu acho que o futuro da mídia está muito dentro da conversa. Quando a gente fala conversa, não é só a gente respondendo lá nas redes sociais. Acho que isso é uma parte importante. Mas eu acho que a gente sai... Na minha visão, isso é toda a minha visão. Eu acho que a gente sai um pouco da lógica do big idea. A gente gosta de trabalhar no long idea. Eu vou ficar sempre só impactando com grandes campanhas, grandes coisas. E, na verdade, a gente vai construindo essa relação, esse trabalho da marca. É isso. Para mim, uma conversa é quando você vai no site da marca e faz sentido. Daí você vai lá na rede social, é impactado ou interage, faz sentido. Eu vou na loja, eu vejo o produto, tudo faz sentido. Tudo é essa grande narrativa. E eu acho que a conversa hoje é essencial. E qual é o grande lance? A gente está acostumado, principalmente dentro do digital, de mensurar, de poder prever todas as ações que a gente quer. Então, eu consigo a UENES facilmente, eu consigo trabalhar a minha consideração. Mas o engajamento, que é uma coisa que hoje toda marca quer, mas o engajamento é uma coisa que também... Eu não consigo garantir que o meu consumidor vai me responder. Então, de fato, todo mundo fica muito mais no escuro. Mas eu acho que é isso que a gente também precisa trabalhar. O que tipo de resultado a gente espera? A gente tem muitos outros indicativos e tudo mais. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que é trabalhar muito a cada pedaço. Então, é esse long idea e muito na conversa. Acho que a conversa é tudo. E você? E você? Oi, gente. Boa tarde. Acho que duas palavras-chave que a Dani mencionou no início do diálogo dela e que faz muito sentido. Acho que para qualquer pessoa que produz conteúdo, seja ela dentro de uma empresa de mídia ou não, é valor e atenção. Atenção porque talvez é a maior moeda da sociedade e é a que está sendo mais dispersa nesse momento. Porque a gente está disperso a cada plataforma que é lançada, a cada plataforma que é adquirida por um gigante. E a questão do valor é por que eu estou produzindo conteúdo. Qual é o valor que eu tenho sobre o meu conteúdo que vai motivar as pessoas a consumir, assistir, ouvir ou ler. Então, essa é uma missão muito grande nesse momento, principalmente para quem produz conteúdo e trabalha em uma empresa de mídia como eu. E eu acho que o futuro é um pouco interessante e o futuro já diria que é presente, porque o mercado americano já enxerga coisas que o mercado brasileiro só vai enxergar daqui a três anos, como provavelmente a migração do dinheiro de uma empresa tradicional para uma empresa de tecnologia. E o mais importante é você acompanhar, e aí respondendo mais a dúvida da Dania, é você acompanhar as 100 maiores empresas do mercado nesse momento, de capital aberto. Se você acompanhar isso de fato, você vai ver que teve uma mudança muito profunda no nosso negócio, na nossa economia e na nossa sociedade. Entenda-se isso como algo mundial. As cinco primeiras empresas são empresas de tecnologia. As cinco empresas, hoje Apple, Amazon, Alphabet, que é Google, Microsoft e Facebook, são as cinco mais valiosas do mercado nesse momento. Das quais, que foram mencionadas aqui, algumas delas não têm nem 20 anos de vida. E todas elas, a partir desse ano ou desde o ano passado, viraram empresas de mídia de fato. Produzem conteúdo. A Amazon estima-se que vai gastar 5 bilhões de dólares no ano que vem só em conteúdo. O Amazon Prime, que eles têm nos Estados Unidos, por R$ 12,99, é muito difícil não ser seduzido por um produto como aquele. E ele, aos poucos, produz conteúdo tão relevante quanto tantas outras pessoas. E, se parar para pensar em 94, que o Jeff Bezos, fundador da Amazon, lançou a sua empresa para ser uma livraria e hoje é uma empresa que produz conteúdo, e aí eu paro para pensar sobre o meu futuro, do ponto de vista profissional, como professor e como jornalista. Qual é o valor que eu tenho que essas empresas de tecnologia e ainda não têm? Então, esse talvez seja o maior sentido que a gente tem que dar à nossa vida, porque a concorrência é extraordinária, fantástica, sadia, mas muito complicada. A gente está em momentos bem cruciais nesse momento, e os três próximos anos serão bem cruciais. E qual é o valor? Eu acho que o valor que temos em relação à marca é fazer com que a gente tenha histórias orgânicas que tenham valor comercial e valor editorial. Isso já é muito bem visto e bem definido por muitas das pessoas que estão aqui consumindo o que a gente está dizendo, mas, num exemplo bem esdrúxulo e pequeno, o New York Times hoje tem 125 pessoas que produzem conteúdo patrocinado, que é a T-Brand Studio, que é a área de branded content deles. Isso, há cinco anos, não existia no New York Times. Então, tanto o New York Times, que vai ser citado aqui bastante no meu discurso, quanto o Washington Post, que para mim são as duas referências dentro do jornalismo, perceberam que precisam ser empresas de tecnologia para se sustentar, como foi o caso que, infelizmente, abriu, não conseguiu. Então, mudar o eixo do seu negócio e acompanhar o que está acontecendo vai ser vital para o meu futuro, e acho que o futuro de muitas das empresas aqui. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo, por estarem aí apertadinhos, todo mundo. Eu sou o Eco Moliterno, sou o Chief Creative Officer da Accent Interactive para a América Latina. E, depois de quase 20 anos trabalhando em agências de publicidade, no formato tradicional, eu migrei para um outro modelo em busca de uma nova solução para essa relação consumidor-agência-cliente-empresas. Porque, como você falou, esse modelo intrusivo, não é que ele não dá mais resultado, acho que a questão aqui não é essa. Principalmente no cenário Brasil, onde você tem muitas realidades, plays muito fortes, ainda dá resultado. Mas acho que a gente tem que buscar uma outra solução, porque chegou um ponto em que, antes, as plataformas ganhavam dinheiro com publicidade, hoje elas ganham dinheiro com a não publicidade. Você paga para não ver anúncios. Isso, para mim, é o fator máximo de que a relação já está viciada, já está corroída, porque as pessoas já têm meios de escapar disso. E, quando você fala, por exemplo, um modelo que você acha bacana, que foi a sua pergunta, eu acho o Netflix, por exemplo. O Netflix, você paga, você tem uma relação, você está comprando aquele conteúdo. Mas não é que não tem publicidade no Netflix, tem muita. Não há muita. Só que ela é 100% contextualizada. Você pega House of Cards, com a Apple, está lá. Mad Men, Kodak, Heineken. Tem episódios inteiros que contam histórias de produtos. Mas faz parte de um contexto. Não te atrapalha, não te incomoda. Não tem essa separação. Isso é conteúdo, isso é intervalo comercial. Isso é conteúdo. Porque as próprias terminologias ficaram muito obsoletas da propaganda tradicional. Não sei se vocês já repararam, mas a propaganda, por muito tempo, ela emprestou termos bélicos. Já repararam isso? Público-alvo. Campanha. Quantas pessoas foram atingidas. Cara, você não está em guerra com as pessoas. Quantas sobreviveram. Então, a gente foi entrando numa busca por resultado a qualquer custo, que, na verdade, acabou corroendo algo que é muito valioso. Essa relação marcas-pessoas é muito valiosa. O problema não está aí. As marcas têm que falar com as pessoas. Não é esse o problema. O problema é a forma de fazer. Então, acho que juntos. Aí é uma missão para todo mundo que está nesse novo mundo. Quem está entrando no mercado, quem já está no mercado, tem que trazer uma nova visão. De novo, colocando o consumidor no centro. Isso não tem que ser só papo, isso tem que ser fato. E, a partir daí, construir esse ecossistema para ver uma coisa que seja win-win. Que os dois lados ganhem. Porque, ok, eu quero ver uma propaganda, contanto que ela faça sentido para mim, seja no meu momento, seja no local onde estou, ou me traga algo legal, me traga um conteúdo legal. Aí ninguém tem rejeição. O difícil é quando essa linha claramente interrompe uma trajetória que você estava esperando uma coisa e acontece outra. E aí você vira o chato. O que está interrompendo tudo. Olá, pessoal. Eu sou a Babi Bono. Também tenho aqui um monte das minhas questões. Está quase uma sessão de terapia em grupo esse negócio. Mas eu também, depois de 15 anos em agência, já passei por agência de publicidade, agência de PR, agência digital. Eu virei cliente. E eu virei cliente exatamente para montar um núcleo que a gente chama de CRI, que é um núcleo dentro de uma empresa que, se a gente para para pensar, a gente está falando de automóvel. E eu, enquanto agência, já trabalhei com cerveja, trabalhei com telecom, trabalhei com laboratório farmacêutico. A minha passagem para outros mundos está garantida. E eu acho que o que é legal a gente olhar, e eu provoco muito os meus amigos e as pessoas que trabalham comigo, é que, às vezes, a gente tem um olhar muito dentro da nossa bolha. A gente falar que determinadas coisas não funcionam, você pensando num país como o Brasil, não é bem assim. Então, esse discurso de ninguém quer mais saber de carro. Imagina! Ninguém quer andar de carro mais. Quem vocês acham que tem dinheiro para pagar uma fatura de mil reais de Uber todo mês? Não é assim. Está todo mundo tomando cerveja importada? Não, não está. Senão a Heineken não tinha entrado no isopor. Então, acho que a gente tem também, a gente que é comunicador e que, enfim... Por isso que acho que queria estar muito aqui hoje como a Babi e todas as suas referências de vida, e não como a empresa que trabalho, porque também tenho dentro da empresa que trabalho um puta desafio cultural. eu sou uma mulher nova que não entendia muito de carro até há pouco tempo atrás. Tinha uma tatuagem de bicicleta no pulso. E a gente acabou de montar um núcleo de conteúdo, criação, performance e mídia, porque a gente percebeu que a gente precisa conversar com as pessoas. Então, quando a gente fala de futuro da mídia, etc., primeiro é que eu não consigo mais ver mídia separada de conteúdo. E aí tem um papel de mix dos meios que é fundamental. A gente precisa entender qual é o papel da TV, qual é o momento em que esse cara vai estar indo para o trabalho e vai estar mexendo no celular e, quando eu vou falar com ele, por aí vai. E esse núcleo faz exatamente uma busca. Por isso que ele tem uma área de monitoramento fortíssima, de entender o que as pessoas estão querendo da gente também desse novo momento. E, se a gente para para pensar, o grupo é Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge Ram. Cara, o cara da Fiat é completamente diferente do cara da Jeep. Então, a gente tem todo um aprofundamento de conversa, de estratégia, de entendimento, porque, até interno, você olha o Instagram da Jeep, você vai ver uma estética. Você vai entrar no Instagram da Fiat, você vai ver outra estética. E, às vezes, o próprio board questiona mas aquele está mais bonito. Não é que é o bonito que funciona. É o que conversa a gente quer gerar. Então, essa conversa na Jeep funciona desta forma, porque o cara da Jeep, sim, é o cara que está na Netflix, é o cara que talvez está pagando para não ser mais interrompido por anúncios, etc. O cara da Fiat está aplaudindo a volta da Fiat para o Big Brother. Então, isso também diz muito sobre o nosso momento social, que é o que a gente está falando. A gente não está... Não é uma questão de uma crise política, nem econômica. A gente está vivendo uma crise social. Pela primeira vez em 80 anos, isso é uma pesquisa recente que saiu, o sinônimo de sucesso não é em 80 anos, galera. Ou seja, todos nós fomos criados e driveados para sucesso, dinheiro e um status profissional. E, pela primeira vez em 80 anos, o sinônimo de sucesso está associado a relacionamento familiar e pessoal, a amor. E aí você tem uma galera de cientista, estudioso, cacete a quatro, discutindo o que faremos agora. Educamos nossas crianças para competirem entre elas, não para colaborarem. E aí está todo mundo se estapeando. Então, as empresas também estão passando por esse momento. E, às vezes, quando eu tenho possibilidade de estar aqui conversando com uma galera superqualificada e trocando ideia, porque, para mim, é trocar ideia, acho que não tem nenhum modelo fechado. Eu também estou testando esse modelo. Esse modelo está fazendo um ano agora. Estou testando esse modelo lá dentro. O CRI, a gente chamou as agências que trabalhavam para a gente para ficar dentro. Então, ele não chega a ser uma house, porque eu não acredito muito no modelo de house, mas ele não deixa de ser uma gestão de inteligência, de estratégia, até de novo dentro da empresa. Porque quem pode contar melhor essas histórias que vão causar essa empatia do que a própria empresa? Então, a gente começou a envolver todo mundo nesse processo, porque conteúdo é empatia. E mídia é conteúdo. Então, achar esses gatilhos de conversa, eu acho que hoje são pontos fundamentais quando a gente pensa em mídia. Muito menos em espaço, mas com a conversa que a gente quer gerar. Vocês falaram bastante sobre o conteúdo, com um caminho grande, essa troca, essa conversa. Eu vou fazer uma última pergunta, só para poder abrir para o pessoal perguntar, para eu não ocupar o espaço. Mas é o seguinte, por exemplo, a OUF, que é um grande grupo de mídia, que tem Yahoo, Huffington Post, enfim, um monte de mídias dentro, ela agora está começando a criar, dentro da casa dela, uma criação. Então, ela vai ter um núcleo de criação lá dentro. Então, basicamente, o cliente pode ir direto na OUF, pedir a criação, e já vem com a mídia junto, provavelmente por um preço mais barato, imagino. E a agência, hein? O que vai acontecer com as agências se todo mundo resolver fazer isso? Ou se não vai acontecer isso? O que vocês acham? O que as agências precisam fazer a partir de agora? Está rolando essa discussão enorme no mercado, né? Então, talvez a pessoa de agência começar a responder é mais justa. Mas, enfim, o que já está rolando? O que já está se preparando? E aí, se você puder emendar com uma coisa do tipo, as pessoas que trabalham hoje nas agências, são as pessoas que vão levar essa agência para frente? Ou precisa dar uma lavagem cerebral e entrar nova geração? E, sim, não sei, é isso que vai acontecer? Essa é a dúvida. É, não, eu acho assim, eu acho que vai acontecer tudo ao mesmo tempo, junto. Eu acho que também tem muito... A gente tem hoje, eu acho dentro do nosso mercado, muito essa coisa do fail-festa. Então, vamos testar. Eu acho que também isso vai para os negócios também. Eu acho que vai ter marca que vai conseguir se dar super bem com uma house, outra com consultor e outra com agência. O que eu acho que pode ser importante, que eu sinto, como eu estava falando anteriormente, é que eu acho que falta um senso de colaboração. Existe um medo louco. Eu estou falando porque, assim, a Remix, a gente tem muitos clientes diretos, mas a gente trabalha, às vezes, com agências bem grandes, fazemos alguns projetos. E, quando está tudo muito às claras, todo mundo ali na mesa, o cliente, as agências, existe uma vontade de colaborar e não tem aquele medo de, nossa, vai pegar o negócio, vai roubar a minha conta, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Mas acho que, se a gente desenvolve isso, acho que a gente consegue trazer um pouco também do melhor de cada um, porque daí faz a agência, não é o core dela e tudo mais. E, por outro lado, acho que, quando a gente fala de profissional, estou falando que sou redatora, então a minha origem é muito de criação. Acho que o modelo de criação, não sei, também dou aula e tudo mais, acho que ainda está muito focado no negócio antigo. Acho que, por exemplo, quando a gente está falando com qualquer profissional, acho que tem que ter uma noção muito de estratégia, minimamente, de entender, não é propor por propor. Vejo uma coisa muito comum nos dias de hoje, que é o meme. Amo o meme, adoro, sou incrível. Só que acho que a gente vê o meme ou essas interações real-time, que é uma coisa que está crescendo cada vez mais, acho que é muito uma oportunidade de a gente se conectar diferente e é um jeito diferente de trabalhar. Eu não quero mais que as pessoas fiquem lá olhando no anuário qual foi a ideia legal. Na verdade, eu preciso duplar com real-time, eu preciso duplar com o que está acontecendo no mundo. Então, acho que isso é muito importante. Só que, se eu fico em uma camada muito só... Ah, não, eu tenho que ser especialista em meme, o que está acontecendo. Legal, mas acho que é além disso. Então, acho que é muito importante a gente ter uma visão bastante do planejamento, entender um pouco o impacto do nosso trabalho no negócio. Então, acho que é isso. Acho que é você fazer muito bem a sua especialidade, o seu superpoder, mas tem que ter essa visão. A gente não pode ficar só nessa bolha também do que é legal, do que está todo mundo... Isso é parte, mas a gente tem que ter um olhar maior. Falando de modelo, que foi a sua pergunta, o que vai ser esse futuro da agência? Realmente não sei. Está todo mundo batendo cabeça, está todo mundo aqui nesses eventos falando sobre isso o tempo todo, mas o que eu sinto cada vez mais é que tem uma questão de... Aquele modelo de a gente saber qual é o briefing perfeito e saber exatamente o que quer endereçar. Também não tem, porque nessa velocidade das coisas e com as crises todas que estão acontecendo, eu vejo muito a agência hoje como alguém que atua no negócio daquela marca. Então, isso, para a agência, também é uma mudança cultural muito forte, porque é uma quebra de caixinhas. Você desencastela aquela coisa da criação, planejamento, atendimento, aquela coisa linear, porque ou você trabalha junto numa agilidade necessária para botar um negócio na rua que faça sentido para aquele cara que não está nem sabendo o que te pedir direito, porque também está completamente confuso com o que está rolando. Eu vejo que essa vontade de estar mais próximo. E muitas empresas ou criando alguns núcleos internos, outras voltando para o modelo de house, outras testando modelos com agências muito menores, ou com outras startups e coletivos. Eu já chamei alguns coletivos para trabalharem com a gente de forma co-criativa. É exatamente porque a gente precisa de um frescor, de diversidade, que algumas agências ainda não entenderam. Não dá para a gente trabalhar, às vezes, uma marca classe C, etc. O cara, porra, nunca até pego um trem na vida. Que repertório esse cara vai ter para conversar com quem eu preciso conversar? E esse entendimento do negócio, de estar próximo a resolver um problema. Então, eu acho que a gente sai daquela cultura do briefing para, cara, eu tenho um problema. Você é meu parceiro para me ajudar nesse negócio, para me ajudar a resolver um problema de negócio. E, às vezes, um problema de negócio passa por uma campanha de comunicação interna. Às vezes, eu penso... A gente tem 20 mil pessoas trabalhando na Fiat. Cara, se a gente não achar que é responsável... Cada cara desse volta para casa e tem pelo menos mais três pessoas em casa. Se a gente achar que não é responsável pelo valor que a gente passa ali todo dia, o que a gente está passando. Então, às vezes, a gente tenta trazer a comunicação interna muito antes para alguma coisa. E, às vezes, a gente fica... Não, filme de 30 segundos. Eu trouxe um filme para apresentar. Cara, o filme para quem? Calma aí. Qual é a ação? Então, eu acho que tem essa coisa desse desencastelar e repensar o modelo como um todo. Tanto os clientes, que eu acho que não são a maioria, ainda que estão preparados, gosta sim, a galera gosta de estar em Cannes, a galera gosta de ganhar prêmio. É uma cultura. Mudança cultural não é assim de uma hora para a outra. Eu acho isso. Eu entendo, porque é uma cultura e demora, as coisas demoram, mas é muito louco às vezes. Eu já no alto da minha senilidade. Mas você vê assim... Eu vejo... A gente convive com muita gente jovem e daí você vê gente de 20 anos já nessa lógica do prêmio. E eu acho que não é criar diferente. Igual eu falei, eu me formei. Eu vou contar. Eu vou contar. Em 2003, eu me formei. Então, faz muito tempo. Não tinha nem digital. Que bom. Não estamos só. Mas... E não é criar. Não é pior. Não está pior para criar. Eu acho que é muito mais legal você poder criar. É co-criar com o mundo. É co-criar com o casamento real. É co-criar com... De novo, é a cabeça do modelo de educação. O cara vai sair de uma faculdade que vai ensinar ele a criar dessa forma. Você pega a garotada que está fazendo a SPM e já sai de lá adreviado com 20 anos para fazer um modelo de criação que, cara, não é um modelo de criação que talvez faça mais sentido para isso que a gente está conversando. É o que você falou da história do Dudu. Qual é o melhor canal? Qual é o meio? Se ele não estiver aberto para, de repente, vou sentar com um antropólogo para trocar uma ideia porque vai vir um insight legal, ou como o pessoal que estava criando a campanha de malhação, por exemplo, juntaram com um monte de galera. É simplesmente ter a humildade de eu não tenho 17 anos. Quem é um ser humano de 17 anos hoje em dia? Quais são os códigos culturais, os valores, as conversas de um ser humano de 17 anos? E co-criar com esse ser humano de 17 anos. Então, acho que essa coisa do modelo está totalmente em ebulição. e acho que ele passa por um modelo que não é só da agência, mas vem desde as faculdades, universidades, cursos, etc., de a gente começar a abrir a cabeça e os clientes também abrirem a cabeça, porque a agência só vai mudar quando o cliente mudar. O que eu vejo é que as agências têm um problema de negócio. Porque, em todas as indústrias, a gente está vendo como você mostrou, a era onde você não tem mais intermediário, a comunicação é direta. Então, em todas as indústrias, quem tem o nome agência está com problema. Agência de turismo, agência de viagem, agência bancária, agência de modelo e agência de publicidade. Porque, ao se posicionar como agência, você se posiciona como intermediário. Então, você está em um flanco ali que é perigoso, porque as pessoas estão falando direto. E as agências têm que ressignificar isso. O que é ser uma agência? Eu sou uma agência de talentos? Legal. Então, quando eu preciso de uma campanha, aquele cara tem os melhores redatores, os melhores diretores de arte. Pode ser. Ele é um ecossistema de freelancer. Sei lá. Então, é repensar o modelo. que a gente já repensou criando agência de experiência. Eu já tenho toda a parte de tecnologia, toda a parte de consultoria, conheço o business, implementação. Só falta trazer gente de criação para eu fornecer a melhor experiência para o consumidor. Porque, hoje, se a gente pensar principalmente em vocês, o que vocês usam, não é porque vocês viram uma propaganda. Ninguém fala assim, nossa, você viu um filme do Instagram, vou ver o que é isso. Não tem mais isso. Eles já criaram uma experiência que trouxe todo mundo. Depois, eles até fazem campanha. O Google faz, o Facebook, todo mundo. Mas a experiência já está criada. Então, é ressignificar. Você é uma agência do quê? Uma agência de comunicação, onde as pessoas já estão falando direto? Sei lá. O Brasil tem um modelo também que a agência de criação e a agência de mídia são juntas. É o único país que tem isso, que complica ainda um pouco mais essa equação. E, na verdade, é repensar esse modelo. E as agências hoje têm muita gente capacitada, muita gente inteligente para encontrar essa caminha. Mas as agências vão morrer e não vão. Elas têm que mudar o que elas são. Porque, se ficar no mesmo modelo que é desde a era do Madman, não vai acontecer. Assim como as agências de turismo não vão acontecer, a agência bancária, se as pessoas já fazem tudo online. É o mesmo problema de negócio. Você quer falar uma obra aqui para o pessoal? Não é obrigado a responder todo mundo. Essa questão do intermediário só me chama a atenção que a desintermediação não é uma regra obrigatória a todas as áreas. Se parar, mais uma vez, para voltar e olhar as cinco empresas mais valiosas do mundo, elas estão focadas exatamente na intermediação. Elas são intermediárias com o consumidor. Para você comprar um livro, Amazon. Para você assistir um vídeo, o YouTube. Para você conectar o seu amigo, Facebook, WhatsApp ou Instagram. Então, tem esse lado da agência que eu concordo muito com vocês. Mas, por outro lado, a desintermediação não é uma regra a ser aplicada a todo e qualquer setor. Pessoal, eu vou abrir para vocês aqui. Levanta a mão que a gente leva o microfone. E aí só eu vou pedir para perguntar para quem vocês querem que responde. Porque, se não, se os quatro responderem tudo, a gente só vai ter tempo para uma pergunta. Alguém que tenha perguntas para fazer? Se não, eu tenho várias ácidas maravilhosas. Tem um microfone por aí, pessoal? É esse aqui que circula? É esse mesmo? Alô? Alô? Putz, eu não tenho nenhuma pessoa específica para falar. Meu nome é Tony, eu sou um curioso do mercado. mas a minha pergunta com relação ao futuro da mídia, a preocupação um pouco que se tem é o seguinte, o digital é muito forte, tem informação e isso cada vez crescendo cada vez mais. Agora, quem tem um controle dessa informação também? Isso não é muito direcionado? Isso não é muito controlado? Está vendo problema político nos Estados Unidos? Então, se eu sigo tal coisa, essa coisa vem mais para mim. Então, eu tenho menos informação sobre outras coisas. O que vocês pensam com relação a isso? É o famoso effect bubble, de você ficar só rodeado e você passa a ter uma visão distorcida da realidade em função disso. Eu acho assim, é um momento de transição. Isso deve se balancear daqui a um tempo. Obviamente que isso hoje, mal usado, como foi na eleição nos Estados Unidos que você mencionou, isso gera um problema grande que estamos lidando com ele agora. Espero que a gente não tenha na eleição aqui, já está tendo de uma certa forma, mas você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por outro lado, falando em relação à mídia, se você também conhece mais a fundo o consumidor, a chance de você ser mais relevante e menos intrusivo é maior. Então, de novo, qualquer tecnologia tem os seus prós e os seus contras. O fogo. O fogo é uma tecnologia. Não era para ter inventado o fogo e um monte de gente pegou fogo no museu, um monte de gente morreu. Mas o fogo também traz uma série de coisas. Isso vale para qualquer coisa e vai valer para isso também. Então, é o uso consciente desse conhecimento de quem está do outro lado. Porque, obviamente, vai ter gente que vai usar para o mal, mas, principalmente, as empresas têm que liderar o movimento para usar isso para o bem e deixar claro essa relação. Você está recebendo isso aqui porque acho que isso tem a ver com você e, em troca, você pode ganhar uma coisa que tem mais contexto ao que você está vivendo. Eu acho assim, se a gente está vivendo essa realidade algoritimizada, eu acho que fica muito mais difícil se eu estou concorrendo com coisas que eu realmente curei no sentido de ensinar o meu feed, a mostrar o que eu gosto e tal. Então, na verdade, a minha atenção vai ser muito mais difícil. Por isso que a gente precisa fazer alguma coisa realmente relevante e foda mesmo. Só para acrescentar, acho que tem um outro ponto que é a regulação. Então, os países na Europa, principalmente França e Alemanha, já são muito mais rigorosos no sentido de privacidade dos dados e quais são os dados que estarão ali para serem coletados do que outros países por cultura. Por outro lado, a cultura americana já é um pouco diferente da europeia. Então, isso vai passar muito por questões regulatórias. Não à toa, o Mark Zuckerberg foi ao Senado, foi ao Congresso se expor e explicar, e acho que explicou muito bem, por sinal, algumas das coisas que foram discutidas ali, justamente porque ela está na linha tênue de que tudo ali é muito novo e não se tem regra para isso. Por outro lado, o que foi dito aqui é muito importante. É por meio dos dados que você ajusta e melhora seu produto. Então, a capacidade digital que vai te fornecer por meio dos dados vai contribuir para que o seu produto fique cada vez melhor. O Instagram talvez seja o maior exemplo para todos nós aqui. O Stories é mais interessante do que os Snaps do Snapchat por várias razões. Primeiro, porque carrega mais rápido. Segundo, porque tem uma tecnologia extremamente sofisticada. Terceiro, porque tem mais gente lá do que qualquer outra plataforma, no caso do Snapchat. E quarto, a cada semana, a cada quinzena, você vê o new ali do Instagram mostrando o que tem ali de novo. Então, eles fazem um trabalho gigantesco por meio de análise de dados. A equipe de Data Science do Facebook é gigantesca. E eles vão melhorando para que a sua atenção, que foi outro tema que a gente discutiu aqui, fique cada vez mais sobre esse recurso. E não à toa, a gente está cada vez mais viciado porque é um recurso incrível. Então, tem o lado da regulação e tem o lado do aperfeiçoamento do produto. Tem questões aí? Eu vou fazendo uma, então, enquanto o pessoal não... Enquanto chega o microfone para você, eu vou fazendo uma aqui. Até chegar em você, eu faço. Vocês falaram sobre dados, só para pegar o bonde lá da pergunta dele. A gente deveria, talvez, então, pensar realmente em pagar as pessoas pelos dados delas que elas fornecem e pela atenção que ela dispende às nossas marcas? Aquela, não sei. Estou pensando... Não sei se tem resposta agora. Eu acho que tem uma coisa geracional também. Se você pega pessoas mais velhas, pelo menos mais velhas, eu digo assim, do que o milênio, ou geração Z. Eu acho que muita gente aqui já não vê muito problema. É uma moeda de troca nas redes sociais. Só que eu acho que é isso. A gente não está pensando no que está realmente, na parte, mas, às vezes, um pouco até maquiavélica. Mas eu entendo isso também. Enfim, é uma pergunta que eu também não... Mas eu acho que tem uma questão geracional fortíssima. gente, o dado é aberto desde que a Telelistas existe. No nosso país, falando da questão regulatória e tal, você tem acesso às informações de todo mundo, porque os dados são abertos desde antes da internet começar a rolar do jeito que ela rola. Então, acho que é uma questão de uma discussão até legislativa. O que fazemos com eles definitivamente temos que ser responsáveis por isso e deixar isso claro para as pessoas a partir do momento que a gente começa a usar esses dados. Inclusive, já trabalhei com política também. E a política, por incrível que pareça, está mil anos luz na frente das empresas em relação à questão de uso de dados. Maquiado como pesquisa, eles usam os nossos dados desde que o mundo é mundo para fazer a estratégia de campanha e saber que precisamos atingir mais as áreas do Zona Oeste. Se conseguir 30 mil votos aqui, posso esquecer o resto. Então, isso é feito há bastante tempo. E, quando a gente pensa em remunerar as pessoas porque elas estão sendo impactadas, acho isso interessante. Acho que, como eu não tenho uma opinião 100% formada sobre o assunto, acho que preciso estudar mais sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, acho que, quando a gente chega com um conteúdo, com alguma coisa que é relevante, a partir de onde a gente começa a entender o que essa pessoa quer, eu também estou levando para ela conhecimento. Eu estou levando para ela um outro repertório que talvez ela pudesse pagar para adquirir. Então, assim, muito toscamente, comparando, mas a gente fez uma série para a Jipe que o Office se interessou pela série enquanto grade, e não enquanto comercial, não enquanto campanha. e nasceu de uma parceria com o Projeto Tamar, que não é só uma marca, é um movimento que todo mundo curte para caramba. E era superlegítimo porque os donos do Tamar começaram o Tamar com o Jipe Willis há 38 anos atrás, etc. Então, é como você embala isso e isso começa a fazer sentido para o cara querer assistir aquela história. Então, acho que também, de alguma forma, chega para ele um conhecimento de uma história de 38 anos, de um projeto que é foda, que é referência mundial, etc. e tal, talvez ele não tivesse acesso a isso. Então, acho que tem uma discussão desses dois lados, da questão do fornecer acesso, dar acesso, o que fazer com esse acesso e como também trazer esse cara de uma forma que faça sentido para ele. Acho que tem uma coisa também que se resume a um termo que é experiência. Quanto mais você se sentir atraído por uma ferramenta, um recurso ou um serviço, mais dados você pode fornecer ali, Netflix, Spotify, apesar de serem serviços que dependem de um único modelo de negócio, isso eu acho preocupante demais. A Netflix já está no mercado, como o Império de Capital aberto há muito tempo, mas, se você for ver os resultados financeiros dela, não é tão atraente como é atraente a plataforma para nós. Então, é um exercício de reflexão muito grande e muito interessante. E por isso que eu acho que essa questão do dado só vai aperfeiçoar no mercado se você tiver diversificação de receita. E aí eu trago um exemplo da minha profissão. Jornalismo de qualidade custa caro. Ter um Caco Barcelos há pouco tempo aqui não é fácil. É um cara extraordinário, mas custo homem de um ser humano jornalisticamente é caro. Como é que você financia o jornalismo? E financiar o jornalismo só por publicidade não é uma coisa fácil. E aí, por isso que eu trago o exemplo do The Washington Post. O Washington Post foi comprado pelo Jeff Bezos, dono da Amazon, em 2013, por 250 milhões de dólares. Então, tem cinco anos. ele colocou o Washington Post como uma empresa de tecnologia. Em cinco anos, ele tem 18 modelos de negócio. Em cinco anos, ele tem 850 jornalistas, 350 programadores. Ele entendeu que a programação é uma parte do jornalismo, é uma parte do conteúdo. Então, qual empresa de mídia hoje tem esses recursos que só o Washington Post tem? Praticamente nenhuma. E, por incrível que pareça, você não vê em nenhum momento ele dizendo assim, o Washington Post demite, desliga ou demite X funcionários. Isso não acontece há pelo menos cinco anos, porque tem uma visão de negócio muito clara, tem uma visão de negócio sobre dado muito interessante que ele traz de um elemento extremamente importante do mercado global, que é a Amazon. Então, a gente tem, pelo menos, dentro do universo de mídia, dentro do universo de jornalismo, um cara que sabe ganhar dinheiro na internet ganhando dinheiro com o jornalismo, ganhando dinheiro com a internet. E ele só conseguiu identificar essa solução e esse valor porque ele diversificou a receita. E, ao diversificar a receita, isso não depende de uma apenas, que é o dado. Pergunta ali no fundão. Oi, tudo bem? Oi. O tema futuro da mídia é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, a opinião de vocês mesmos sobre um aspecto. Você tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem Google. Todas essas empresas são empresas de tecnologia, mas, como o Rafa falou agora no início até, elas são empresas que estão fazendo mídia propriamente. Em algum momento aqui no Brasil, na Europa parece que já está chegando, o regime tributário dessas empresas vai ter que virar. Elas vão ter que deixar de serem taxadas e tributadas como empresas de tecnologia e vão ter que passar a ser taxadas e tributadas como empresas de mídia. Acredito que isso vai ter um impacto bem nocivo na gestão deles e que vai atrapalhar bastante a rentabilidade dessas empresas. Queria saber da opinião de vocês face a todas essas mudanças que essas empresas de tecnologia estão provocando, jogando o preço para baixo, mexendo no ecossistema onde elas operam, Uber mexendo no ecossistema que elas operam de forma catastrófica para a comunidade de taxistas e tudo mais. Qual a visão de vocês com relação à sustentabilidade disso? Netflix está aí um exemplo, a Netflix ainda não bateu o break-even deles e já existe há não sei quantos anos. Então, basicamente, isso que eu queria ver de vocês. É um exercício muito grande de reflexão, porque Uber, Netflix e Spotify são três empresas que adoramos, que têm uma experiência interessante do ponto de vista quase majoritário percentual aqui, mas se você for ver a conta, é um negócio complicado. Não, assim, está aberto, é só olhar o Netflix, é uma empresa de capital aberta, o Uber acabou de sair hoje, talvez faça o seu IPO o ano que vem, que é um negócio extremamente arriscado. Uma empresa de mídia hoje é a única, uma das poucas empresas de mídia que tem IPO no New York Times, que a cada três meses solta lá um relatório trimestral financeiro e bem agressivo. É uma situação complicada, mas, ao mesmo tempo, esses caras são muito bons. O Facebook sempre trabalhou, até pouco tempo atrás, com o Move Fast and Break Things, que é mova-se rápido e rompa barreiras. Então, eles são muito ágeis, eles são muito rápidos e é uma fatia do negócio deles. todas as outras fatias, eles já detêm o mercado. Se você for falar hoje em inteligência artificial, você vai falar em Amazon, em Google e talvez Facebook agora, que talvez não, é o futuro de todas essas empresas. se você for falar do ponto de vista de segmentação, de variação e de quanto ele conhece o consumidor, são eles. Então, eu não acho, e aí não tenho uma base científica para comprovar esse tipo de coisa, que isso vai alterar um pouco o modelo de negócio deles. É um negócio que vai mudar? Pode mudar. Mas não altera porque eles trabalham em várias frentes. o Google tem um carro a ser testado em três cidades americanas, autônomo. É um modelo completamente diferente de uma empresa que nasceu em 98 para ser uma empresa de buscas. Então, eles diversificam o modelo, assim como o Washington Post diversificou, que permite que ele consiga sair rapidamente desses negócios e, mais uma vez, coloque em xeque a legislação. A próxima legislação a ser discutida nos Estados Unidos é de carro autônomo. Como você vai conseguir trafegar diante de um veículo do qual você não tem 100% do controle dele e vai ter pedestres passando no meio, velocidade nas rodovias. Então, todos eles trabalham com vários modelos, várias estruturas, vários formatos que permitem que chegue a essa discussão que vai existir no Brasil e já existe lá fora e que eu acho que não vai afetar muito o mercado deles porque é muito grande. Eu concordo 100% a palavra. É diversificação de business. Você não pode ficar refém de um modelo único. Pode ver o Google criou a Alphabet. O Facebook já está sofrendo porque a holding, não tem uma holding. Então, quando você tem um problema de privacidade, se afeta o business todo e todas as submarcas são mais ou menos no mesmo ramo. Então, nos Estados Unidos, a gente vê isso. Só que a gente tem um exemplo no Brasil aqui que é um cliente que eu atendo que é o PagSeguro. PagSeguro é do grupo Wall, que é do grupo da Folha. Então, lá atrás, eles entenderam que eu tenho que encontrar uma nova forma de atuar para conseguir ter uma nova forma de renda. E agora o Wall, com 30% de mercado, bateu a Cielo 38 bilhões. Fez o IPO na Bolsa de Nova York, que está mais rentável que a Bolsa brasileira. Então, é você entender no jogo e conseguir diversificar a sua área de atuação. Não é porque que é ser só uma empresa de mídia, você tem que ser sempre uma empresa de mídia. Quando ele falou a Amazon, você tem que fazer ou parcerias ou desenvolver internamente, como o Wall fez, uma nova capability para você continuar bancando o seu lado de mídia. Mas você ficar só dependente daquilo, aí é muito perigoso. o Netflix é um exemplo disso. Então, tentar diversificar ao máximo. Eu vou fazer só uma provocação, vou chamar futurista aqui, vou fazer só uma provocação, porque a gente pensa o modelo de capitalismo como se fosse o modelo que a gente vai continuar vivendo. E a gente está entrando na era do pós-capitalismo. E receita e lucro têm a ver com capitalismo. E, provavelmente, talvez, a discussão é essa. Será que as empresas do futuro vão buscar receita e lucro? Será que essa é a grande questão para gerar valor? Efetivamente, o Uber é bilhões negativo, mas, se eu fosse hoje comprar o Uber, eu faria um checão infinitamente maior que qualquer montadora de automóveis do mundo. Quando a Tesla, que é uma marca super amada, quer lançar um carro, o que ele faz? Um tweet, que custa zero. E aí, qualquer outra montadora, quando vai lá e quer lançar um carro, joga um caminhão de dinheiro na Globo. Então, a minha provocação como futuro é será que, no futuro, o sucesso de uma empresa está baseado em receita e lucro? Ou será que a gente vai mudar para um outro tipo de mercado e de valor? E aí, a gente não vai estar buscando efetivamente vendas e aí a gente vai estar buscando uma outra coisa, provavelmente uma construção de comunidade muito forte que me mantenha o meu negócio estável e rentável. Enfim, é só uma provocação olhando um pouquinho mais para a frente. Tudo bem? Você vai me matar, não é? Posso fazer mais uma aqui para a galera? Mais uma? Alguém quer a última pergunta? Oi, gente. Meu nome é Amanda. Eu queria fazer uma pergunta para você, Dani. Primeiro, te parabenizar pela introdução incrível. Eu realmente fiquei e anotei várias coisas no meu caderninho. Parabéns mesmo. E, segundo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que você traz como aspiracional emergente é muito do que outros pensadores já falam. Kotler, por exemplo, fala muito sobre isso no 4.0. Então, a partir dos seus estudos em comportamento do consumidor, em tecnologia, você já consegue vislumbrar um 5.0? Ou é algo que ainda está muito longe da nossa realidade? Sem dúvida. Ele fala muito, por exemplo, do Washington Post, do Time... Eu fico vendo que daqui a cinco anos vai ser tão diferente essa matéria, porque todos esses jornais já têm um monte de robôs escrevendo matéria. Então, eu já vejo esse lugar. Então, acho que a gente tem que tratar o futuro em coisas pausadas. Se eu vier aqui agora e ficar falando de um futurismo, eu só vou aterrorizar todo mundo, ou deixar ele muito positivo, ou deixar ele muito negativo. E acho que a gente não tem que nem tanto alçar nem tanto a terra. A gente tem que ir equilibrando, até porque, como o Eco falou, a tecnologia por si só não é nem boa nem ruim. Péssimos somos nós, seres humanos, ou ótimos somos nós, seres humanos. Então, assim, obviamente, eu olho um pouco mais para frente, mas eu prefiro que a gente sempre combine essas duas coisas. Por isso que eu não gosto de falar de futurismo longo, mas eu gosto de sempre analisar as pessoas. Esse tipo de futuro, eu acho que é um futuro, como a gente conversou aqui, ele chegou, mas ele não chegou para todo mundo ainda. Então, eu acho que a gente tem mini passos que a gente está andando. Eu acho que esse aspiracional, talvez seja legal para a galera que está aqui conversando, talvez ele seja realidade para quem está aqui em um evento como esse, mas ele não é realidade para uma galera. Talvez a galera queira, mas não é o que está dentro das marcas sendo desenhado, não é o que está dentro das agências sendo desenhadas. A grande maioria das agências do Brasil tem quase nada, por exemplo, de pessoas negras, trans, eu imagino que deve ter menos ainda. Então, efetivamente, eu não entendo como a gente consegue criar de verdade para pessoas que a gente não entende, não vive, não é aquilo. Eu acho isso surreal. Mas o 5.0 existe. das coisas que eu falei de pós-capitalismo, essa questão toda dos robôs, tem um milhão de revoluções, a gente vai viver para sempre. Consigo pirar, eu tenho o curso de futurismo, a gente consegue pirar, mas eu não acho que ajuda esse tipo de discussão, não acho que ele ajuda a impulsionar as pessoas, só vai dar uma desesperada e uma causada. Mas tem milhões de fatores dentro desse, o que você está chamando de 5.0. Tem uma robotização extrema, tem o fato de que a gente provavelmente vai viver para sempre, a galera que tem vinte e poucos anos aqui dizem que provavelmente vai chegar a 120, 130 anos já. Você pode fumar quanto você quiser, que você vai fazer um transplante do seu próprio fígado, do seu próprio pulmão 3D. Enfim, então tem um milhão, ciborgues, todos bem breves, o futuro do ser humano não tem nada a ver com o comportamento do consumidor, tem a ver com ser ciborgue. Enfim, tem, mas eu não acho que ajuda, só vai deixar a gente um pouco mais angustiado nesse assunto específico, sabe? Mas eu acho que é por aí. Depois, se quiser, a gente bate um papo. Galera, é isso? Tem mais uma ou você vai... Posso fazer mais uma? Acabou? Dois minutos. Pessoal, super obrigada. Obrigada a vocês todos, maravilhosos. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, gente.